E você viu que hoje Arasatuba está em festa completando 114 anos, mas o que torna a cidade única, hein? Quais são as marcas registradas? Você sabia que foi em Arasatuba que nasceu o famoso cupim casqueirado? E se tem um lugar onde a expressão um sol para cada um pode ser empregada com frequência, é em Arasatuba. Que terrinha quente, hein? Votvei! Votvei, já ouviu falar? Nunca ouviu essa intergenção? Ela é muito comum entre os arasatubenses e está na reportagem especial feita pelo Rodolfo Pardini com o cinegrafista Júnior Mazarim. Quem é de Arasatuba sabe. Tem uma expressão popular que é muito característica daqui e que está sempre na boca dos arasatubenses. Então temos cinco alternativas. Qual é a resposta certa? Letra A, Minha Nossa. Letra B, Uai. C, Votvei. Letra D, Cruz Credo. E letra E, Puxa. Votvei. Acho que é Votvei. Resposta. Resposta certa. Quem mais acerta? Votvei. Falou Votvei e sabe que é de Arasatuba. Sabe de Arasatuba. Alternativa C, Votvei. Alternativa D, Cruz Credo. E aí, Puxa. Qual é a certa? Votvei. Qual é a certa? Votvei. Estão certas disso? Sim. É isso mesmo? Sim, o resto o Brasil inteiro fala. Meu marido não é daqui, aí ele fala, meu Deus, até eu estou falando Votvei já. O Votvei é tão popular que até dá nome para alguns estabelecimentos comerciais. É Votvei para tudo que é canto. Tem até chope batizado com o Votvei. E não é apenas a bebida. A empresa também carrega o Votvei no nome. O Marquezine abriu a cervejaria há cinco anos. No mundo da cerveja, o regionalismo é muito valorizado. E nada mais justo como para a cervejaria de Arasatuba se chamar Votvei. E fora também, quando a gente apresenta a cervejaria, já é algo que é bem reconhecido. Opa, é Votvei e é de Arasatuba. É algo bem marcante. Mas afinal, como a expressão Votvei surgiu? Ela chegou com imigrantes, fincou raízes e não saiu mais. Ele surgiu, diz a lenda, segundo a etimologia, do sobrenome de um alemão que veio para construir igrejas e tudo mais no Nordeste. E esse era o nome dele que as pessoas não conseguiam pronunciar. Reduziram para Votvei e foi ficando. E do Nordeste foi descendo. Parece que os registros mais evidentes estão em Minas já. Mas parece que em todos esses lugares aí ninguém já usa mais essa expressão. Mas a gente persistiu. A professora explica ainda que Votvei, além de ser uma expressão popular, também é considerada na gramática uma interjeição. A interjeição tem um papel muito importante, que é o de expressar as emoções. Igual os emojis que a gente tem lá no WhatsApp, que a gente usa muitas vezes para resumir, essas interjeições também vêm expressando as nossas emoções. Ah, tem mais um detalhe. Não há uma forma correta de escrever. Votvei ainda não está nos dicionários. Assim, a gente não consegue encontrar no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Por isso que a grafia da palavra, ela é controversa, né? Mas é assim que as pessoas escrevem. Tem comércio aí que escreve até diferente com TH no final. E as variações são aceitas, porque a língua é isso. Votvei, pensa num calor. O sol está rachando. Deixa eu até olhar aqui a temperatura. 31 graus. Ah, nada que não seja normal se tratando de Araçatuba. Até porque esse calorão, esse clima faz parte da cidade. E os moradores estão mais do que acostumados. Mas que está quente, isso ninguém nega. Votvei. Sempre é quente, né? Nunca faz muito frio, né? Nem no frio mesmo faz frio. A gente acostuma, né? Vai acostumando. Só que é muito quente. Araçatuba completa 114 anos de história. Ao longo desses anos todos, muita coisa mudou. A cidade, que começou ao entorno da ferrovia, ganhou independência. Tem comércio forte, um setor industrial pulsante. A construção civil em constante evolução. O município, reconhecido como o capital do boi gordo, é referência também no melhoramento genético desses animais. Quando a gente fala em boi gordo, acaba lembrando de uma iguaria muito tradicional aqui em Araçatuba. Que é o famoso cupim casqueirado. E nessa reportagem, claro que você aí de casa vai conhecer a história de como surgiu essa delícia gastronômica. O cupim casqueirado é um prato típico, reconhecido por lei municipal e que identifica Araçatuba. A iguaria foi criada pelo senhor Sérgio Montoro no fim da década de 80. O reconhecimento consta inclusive no site da prefeitura. Em 1989, eu junto com a minha irmã Edna, nós compramos uma lanchonete na rua Bandeirantes. Só que nós não tínhamos movimento nenhum, tudo era muito caro. Aí surgiu a ideia, um colega meu tinha um açougue, eu fui procurar uma carne barata a passar. Ele falou assim, ó, o que eu tenho aqui é um freezer cheio de cupim. Aí eu comecei a assar o cupim, aí eu inventei mais colocar a mandioca, a salada, o vinagrete. E era muito barato, uma porção para comer 4, 5, ficava naquele tempo 7, 8 reais. Os estudantes começaram a vir. Na época foi uma loucura. Na época, ele chegou a trocar uma caixa de cerveja por mais de 15 quilos de cupim. A receita caiu no gosto das pessoas e começou a ser muito procurada. Esse cupim que a gente come aqui em Aracatuba, você não encontra em lugar nenhum. Porque geralmente o pessoal, não é só o preparo, mas a própria peça do cupim, ela é diferente. Hoje a gente recebe a visita de muitas pessoas que vêm de São Paulo, vêm de outras cidades, e elas vêm pensando no cupim casqueirado. O tempo passou e hoje o cupim casqueirado carrega o nome de Aracatuba, além de gerar renda e centenas de empregos. Tem muitos pais de família, garçom, churrasqueiro, vivendo do cupim. E muitos, muitos donos de lanchonete, restaurante, estão com um baita de movimento por causa do cupim. Então isso me deixa feliz. Porque tanto pediram para mim, na época, patentear, patenteia, patenteia. Mas quando eu vi que começou a gerar esse monte de emprego e expandir para toda a região, para todo lado, eu falei, eu não vou patentear não, vou deixar que todo mundo tenha a oportunidade de sobreviver do cupim. É, eu estou aqui há quase sete anos, o vote já peguei, já falo, o calor a gente aguenta, suporta. Agora o cupim a gente come, se delicia. Parabéns à equipe de reportagem que fez a matéria e também a Aracatuba pelos seus 114 anos. Parabéns à equipe de reportagem que fez a matéria e também a Aracatuba pelos seus 114 anos.